E a gente vai fazer uma festa de pijama aqui, né gente? Ah, devem ser os meninos, devem ser os meninos. Que susto, mano! Com certeza, é eles. Vocês viram isso? Vocês viram? Não abre. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu vi, eu vi, não abre. Não abre, eu tenho medo, eu tenho medo, é sério, eu não abre. Ai, eu quero mais não me agotar não. Eu sou a Maria, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu tô com a Sarete, a Pietretti. Gente, o vídeo de hoje tá muito legal, porque a gente vai fazer uma coisa que a gente queria estar fazendo há muito tempo, só que a gente nunca, tipo, tava juntas pra fazer isso. E a gente vai fazer uma festa de pijama aí pra gente. Só a gente. O chão das meninas. Não, não, não. Só a gente. Só a gente. Só a gente. Só a gente. Uau. É noite das meninas. Pera cedo, vocês, pera aí. Não, não entendo. Vocês não são meninas, foi mal. Não. O quê, querida? Oi, amorzinho, eu não entendi muito bem. Não, não, não. Vocês não vão participar, Adé, vocês não vão participar com isso. A gente vai fazer a nossa. É, é isso. Tá bom. Se vira, então. A ideia foi nossa. Não importa. Mas vamos fazer uma junto, para com isso. É, velho. Não, não, não. Não, não, eu quero fazer com a gente. Não, 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 eu quero fazer com a gente. Não, não, não. Vamos fazer a nossa. Não, não, pera aí, pera aí. Só que quem vai dar o dinheiro é o João. É, vocês vão comer arroz e perfil, aí ele vai dar dinheiro só para a gente. Quero ver. Vamos ver, então. Não, então vamos ver, então. Não, já sei, já sei, olha aqui. Então a gente faz uma aposta. Vamos fazer o Joaquim Pô, beleza? Não. Quem ganhar fica com o dinheiro. Vamos lá falar com o João. Vamos lá falar com o João. Eu sou azarado. Não, vamos fazer o Joaquim Pô primeiro. Quer que eu vá? Quer tirar lá na frente do João? Vamos na frente do João. Vamos na frente do João, vai. Vamos na frente do João. Vai o Iquinho, vai o Iquinho. O Iguinho é bom. Eu, Iguinho e quem? Quem das meninas? Gente, eu estou falando que o João vai dar dinheiro, mas eu tenho certeza, entendeu? Talvez vai ter que sair do nosso bolso. Mas eu vou fazer a cabeça dele. Se sair do nosso bolso, pode fazer vocês. Não, vai ter que fazer vocês. É, você pode fazer vocês que eu não toco não. João. Não, João. João. Então, é o seguinte. A gente vai fazer uma festa. Calma, calma. Estou parecendo o que surgiu na Vale da sala do chão. Eu falo, eu falo. Cala a boca. Ó. Ó, eu falo. Eu e a Saretti e a Pietretti queríamos fazer uma festa de pijama. Só que quando a gente falou isso, todos eles queriam fazer também. Só que a gente não quer se juntar a eles. Tá bom. O que eu tenho a ver com isso? A gente vai fazer uma só nozinha. Você vai bancar, nossa. Você vai falar. Não, ele vai bancar a nossa festa. Ó, pera, pera, pera. Vamos ser justos. Se eles quiserem, vamos comer arroz e feijão. Vamos ser justos. Ó, do time das meninas, a Pietra. Vem cá, porque a Pietra é a mais centrada. Que a Sara é boa, Maria. Os meninos. O Henrique, o Henrique. Até eles falam. Falei, eu boto o fai no Henrique, mano. Ele tem cara que... Eu acho que deveria ser o seguinte. Joga em pó e outra. Sem essa. De três. E nada. Joga em pó e uma vez. Papo e um pirulito. Vai ser uma vez só ganhar ganhou. Fechou? Eu vou ganhar. Eu vou dar 100 reais só, hein. Henrique. 100 reais eu vou dar. 200. 200. 200. 200. 200. 100 para cada. 400 e a gente é parte. 100 para cada. Não, vou dar 200 reais. Sem pacada, sem pacada. 200 reais para quem ganhar sim. Tá bom. Joga em pó. Não, vai ser a gente que vai comer arroz e feijão. Vai levar o que, Maria? Fini? Ai, nossa, que vontade de levar tudo. Eu ouvi falar que isso daqui é muito bom. Você nem tá participando, né? Ele nem tá participando. Eu acho que vou levar ele. Hummm. Ou chocolate. Nossa, chocolate. Eu amo. Chocolate, por favor. Esse. Tá bom, pode ser. Esse é bom. Esse é bom. Eu tô escolhendo. Vocês podem me escolher. O que mais? Escolhe também, Sara. Aproveita. Pega alguma coisa. Nossa, que delícia. É, Vitinho, foi assim que você não vai comer. Tá, pode ir pra lá. Vai lá comer, vai. A gente veio aqui pegar pipoca e olha o que o Henrique tá comprando, gente. O que você pegou, Henrique? Prestou barba. O que você pegou, Drais? O que você tá levando pra comer? Nuggets, nuggets e uma escova de dente. Que ficar com bafo ninguém merece, né? Vou usar fitness hoje, tá bom, gente? Gente, esse vai ser os alimentos dele. Mano, eu acho que vou levar o feijão. É barato, né? Um carioca, porque é bom. Aí vocês vão ver seu dinheiro. Vamos pegar a nossa pipoca e a gente assiste um filme. Mas pega essa daqui, ó. Mas você nem vai comer. Pega essa daqui, ó. Mano, assim é melhor. Ô, leva uma canjica de milho. Não, não, não. Eu não sei porque eles estão opinando, porque eles não vão comer. Por que você tá no palpite? Ninguém fez o cunhão. Ô, essa daqui de chocolate é bom. É pro meu Deus. Leva aí, leva aí. É pra você, tchau. Gente, a gente já tá com as nossas coisas. A Sarinha tá com a pipoca e a gente tá levando essa outra pra fazer. Depois que a gente tá com medo deles comerem, entendeu? Esse prato, hein? E aqui tá a comida do Higuinho. Aparece aqui, vem cá. Ele tá se escondendo, pode comer. Eu tô com vergonha. Ai, eu tô com vergonha. O que vocês estão fazendo aí? Aí, eu quero. E aí, o que que é isso? A gente vai fazer uma festa do pijama, mas a festa do pijama é só nossa. Deixa eu participar, não é? Tem, nem tem de graça. De novo não. Pode, 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 pode. Isso, pode comer o arrozinho. Aí, porcaria. Bota, não posso. Leva. Não. Eu queria participar também. Você é de melhor, você não pode comer essas coisas. Não vou também. Vamos no quarto? Não. E aí, meninas? Tem que começar ainda, a gente já tá comendo, entendeu? Eu já tô comendo pipoca. Nossa, que legal. Eu, por incrível, parece que não gosto de pipoca, então eu tô no doce. E olha o estilo das gatas. O meu tá normalzinho, mas olha o doce também. me dá um fine aí. Não resiste. Olha, a Sarah já se trocou. Não, não. A pieta também. Olha a minha bermuda. Ele jogou a bermuda do Jun. Do Tury, a da Sarah. É a minha do Tury? Você sabe o que eu reparei agora? O quê? Vocês não trouxeram o copo pra tomar copa. É, vai tomar a bactéria. É, e tudo bem as bactérias que passam na boca da outra pira, tá tudo certo. Tá tudo certo. Todo mundo vacinado, então é isso disso. E, gente, a gente tá pensando em assistir um filme de terror, mas aqui não quer, então a gente tá decidindo. Não, não dá. Eu tenho muito, muito, muito medo. Eu também tenho, mas é legal. Eu acho legal. Mas eu tô com medo que eu não durmo por uma semana. Eu nunca assisti filme de terror sem comer as amigas. Eu acho que tinha que assistir filme de dezembro. Não, acho que assim, assisti um filme de terror e depois outro de dezembro. É, tá bom. Só o medo. Tá bom, boa, boa. Essa é fácil. Tá, mas qual de terror? Você assistiu uma noite de crime? Churky, o boneco assassino. É antigo, mas é doido. Deus me enriquei. Sério, quer que eu acorde aí, a Maria? Já assistiu uma de Churky? Vou acordar com o... É o Jair, o Churky. O Jair de Churky, o Jair de Churky, o Jair de Churky, o Jair de Churky, o Jair de Churky. O Jair de Churky. Júlio, deve ser tipo assim, o melhor cena da vida do Jair de Churky. Ah, deve ser os meninos. Deve ser os meninos. Que susto, mano. Certeza, é eles. Ô, Braz, eu tô com seus nuggets aqui, eu vou comer. Trouxa. Nós estamos tapando, mano. Eu estou querendo roubar a nossa comida. Bora lá ver, bora lá ver. Não, peraí, eu vou dar um nuggets pra ele. Vai dar um nuggets? Aham, peraí, não abre. Olha isso. Vem cá, vem cá. Se eles quiserem entrar, vocês ajudem a gente a segurar a porta. Tá bom. Braz! Vocês viram isso? Sim. Vocês viram? Não. Não abre. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu vi, eu vi, não abre. Não abre, não abre. Eu tenho medo, eu tenho medo, é sério. Eu não abre, não abre. Ai, eu quero mais um nuggets, não. Deixa eu ver. Ah! Abre, abre, Maria. Me ajuda a segurar a porta. Me ajuda a segurar a porta. Oi, João! Não, não veja. Deixa elas aí, eu vou lá. Não, 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 não. João! João! É o que? Ô, Igor! A gente tá só a gente aqui dentro. Igor! Igor! E aí, eu vou lá. A CIDADE NO BRASIL